e aí e aí e aí e aí e depois vão falar que é sorte olha aqui ó onde eu tô caramba cadê a placa Walmart literalmente 6 e 1 da manhã não tem ninguém ninguém eu vou ser o primeiro cliente né a entrada depois do período de pandemia os Walmart passaram a não ser 24 horas e abrem às 6 da manhã então vídeo de caça bora lá tá gostando já sempre do botão de curtir vamos ver se chega às 6 horas da manhã da sorte ou não lá dentro e aí e aí e aí e vamos lá ver se ser o primeiro do dia muda alguma coisa não arrumarem tem uma coisinha interessante aqui ó eu não conhecia essa série do Spider-Man aí não não conhecia não conhecia a da Cucumbi também o raio tá rapaziada é tô gravando aqui enquanto eu tô indo para um evento na verdade não ia gravar que são 6 horas da manhã tô no caminho para lá e aí eu preciso comer alguma coisa eu resolvi parar aqui como abriu eu resolvi parar mas na volta eu vou gravar e provavelmente com esse vídeo aqui for por o vídeo do encontro já foi também por então recomendo que vocês vão lá assistir o foco desse vídeo de caça ainda é achar os pecs da BMW né que parece todo mundo já postou foto com ele mas eu continuo sem achar né eu já chamo aqui ó 3 com bosa 67 também essa estava meio difícil achamos meu é incrível como tá os furtos aqui nos Estados Unidos incrível porque quando a gente gravou o último vídeo aqui ó não tem ninguém no Walmart mas eu tenho cara do meu lado quando a gente gravou o último vídeo aqui ó no de caça é a gente viu muitos furtos e aí a gente começa a ver de furtos de novo né olha aqui ó esse pack aqui da Johnny Lightning se Nissan 350 esse Mazda RX 7 tá bacana hein caramba pneuzão ad-van já tem gente caçando ali foi o primeiro a entrar na loja já tem gente atrás de mim mais dois pecs ali top velho bem bacana olha o aqui que dá Coca-Cola não é um Impala burro sabe nem o que tá falando ai ai não vamos achar o que eu procurei aqui o Fast & Furious muita gente pergunta nos nos comentários Team Transporte é não deu bom não Vou pegar alguma coisinha pra comer E partiu Ah, os carros novos aqui, ó Tiki Wicks Bom, vamos partir pra uma outra loja, vai Mais um Walmartzinho Logo esse dogezão aqui, top Walmart, Home and Pharmacy Essa é a porta Bora lá, porque eu tô acabado aqui Cidade Dayton, Ohio Chegando aqui Olha, coleção do Lightyear Olha, o Amazon do gatinho, cara Não conhecia Deixa eu ver aqui a coleção completa Esse velho SS Cadê? O Pala O Pala O Pala brasileiro aqui, rapaz Deu bom Deu bom levar até o Amazon também Caro, né? Antigamente era 1,97 Desculpa, era Esse aqui, que louco esse caminhãozão Que velho Chegou no Brasil, normalmente as coleções aqui Chegou no Brasil O Chevelle SS eu vou levar Vou levar um joguinho completo Vou levar mais um aqui, ó Já posso pedir música no Fantástico 3, ó 3 Chevelle SS 3 Chevelle SS 2 Amazon Caminhãozão aí também tem Outro caminhãozão Aí Tem outro Amazon É, a Chevelle SS só tinha 3 Mas tá bom, né? Pedir mais que 3 Eu vou levar tudo isso aqui, ó Nossa, eu tô meio bêbado de sono, gente Tô tipo 20 e poucas horas sem dormir Mas tá bom Vamos lá Eu gravei uns 4 vídeos hoje Mas vamos lá Que mais? Ah, dá pra brincar, brincou Pera aí, deixa eu pôr aqui Olha o que eu acabo de achar aqui Uma Porsche, velho 4S Ah, não, velho Que bom demais Chevelle SS Porsche 4S Cê é louco, cachorreira O que é isso aqui? Ah, Land Rover Não tem ainda não, sabia? Não tem essa aqui não Vou levar Só faltava agora eu achar o 5-pack Que tá vindo a Toyota Land Cruiser Aí dá pra eu fazer até música dançando no TikTok Nem impedir música É música dançante Se achar os Packs da BMW Aí eu ponho o celular de pé E saio dançando aqui Que o sono não faz com a pessoa Mas não achamos Não achamos que você não ia ter que colocar o celular E dançar Mas olha aí, ó O da O da Porsche tá aí, hein, cara O da Porsche tá aí Esse Walmart aqui Eu acho que ele já veio umas 3 vezes aqui Falei que eu ia levar tudo Pra ajudar esse Walmart E nunca levei Olha, pra quem assiste os vídeos aqui Viu que eu fui lá no No cara O cara falou Isso aqui é terrante Isso aqui é terrante Se bem que eu vou falar pra você Eu devo isso pro cara Porque eu não sabia Né, que isso aqui era terrante Ele falou que é Ele falou que é, né Eu vou acreditar Ele falou Não, isso aqui é difícil E uma vez um mano Também já falou aqui no vídeo Não, mano Você passou o terrante Terrante nesses skates Tá aqui, ó Bone Shaker Vou levar Apaguei oito Olha lá pro cara Tá bom Quem assistiu o vídeo Sabe do que eu tô falando Quem não assistiu Fica boiando Terrante difícil de achar Ou eu tô com Virado pra lua, né Não sei Acho que Deus deve estar falando Assim Eu vou ajudar esse menino Esse cara Ele ficar sem dormir Pra fazer esses vídeos Me dá nisso, entendeu Acho que tá com dó de mim Ele tá deixando eu achar Umas paradinhas aqui Senão não ia ter conteúdo, né Eu não vou mentir pra você Eu entrei no último Walmart ali Eu tô tão louco Esse aqui já é um outro Walmart O Walmart que eu gravei lá na ponta Ela não é esse que eu tô Porque eu entrei lá no outro Eu esqueci de gravar Eu entrei Saí Esqueci de gravar Aí na estrada Eu pus a mão na cabeça Eu falei Vixe, Maria Eu parei e gravei Eu não comprei também nada E esqueci de gravar Ó, Hot Roger Esse aqui não é novo Eu não tô lembrado desse Da minha coleção Mas eu também não tô lembrado De não ter na coleção Não, é sério, gente Tô mentindo Eu entrei no Walmart lá Não gravei Não gravei Gravei a entrada Mas não gravei o resto Land Rover Defender Do Sérgio Boulevard O set da Cucombi Tá aqui Mas não tem a Cucombi Lógico, né Vai ter a Cucombi Caraca, o que aconteceu aqui? Vamos ver, peraí Nossa Senhora, véi Nossa, quebrou o chassi Tudo, véi Caraca, M2 Olha isso Olha a da Rufizeira, mano Top esse aqui, hein Ford Performance Top demais Bom, eu pego as minhas coisas aqui Tá chegando gente aqui Pra não perder minhas coisinhas Mas curti, véi Curti Curti Não achei o set da B melhor Até queria fazer uma lancinha pra vocês Mas enfim Ficava a próxima Partiu mais uma loja Em algum lugar do mundo Bora Agora tem um kit com 4, véi Que da hora, né Isso aqui Isso aqui, ó No vídeo do evento que eu fui Eu falei, ó Tá vendo essas motos De 20 anos atrás Hoje vale uma grana Vai ser a mesma merda Que isso aqui Ó, hoje Em 2022 vale 12 dólares Daqui dois anos Vai valer 2 dólares Porque ninguém vai querer Vão fritar nas lojas Vai ter aquelas etiquetas feias Né Mesma coisa isso aqui, ó Né Mesma coisa isso aqui Tirando o bonichaker E aí daqui 20 anos Vai supervalorizar Por quê? Porque essa marca aqui, ó É do Aqui tem poder Entendeu? Então eu vou levar aqui Aliás, vou parar de gravar Porque eu roubei tudo Vou, próxima loja Tchau Chegando aqui no Maier Estão reformando O estacionamento aí O Maier é tipo aquele Boteco de bairro, sabe? Todo mundo fala mal Mas sempre volta nele Vamos ver se a gente Acha alguma coisa aí Mesmo em reforma Roma No Maier Essa é a porta Bora Depois eu vou vir Dar um drift aí Se inaugurar Brincadeira Eu não tenho carro Mais pra isso Bora Chegando aqui no Maier Fazia muito tempo Que eu não vinha nesse Maier Maier com aquelas promoções Louca dele, né 20% no Hot Wheels Vehicles And Play Sets Olha, tá com 20% Mas aumentou os preços, hein 1,29 Eu vou dar uma sapeada Nisso aqui, ó Que é lote novo, hein Tá interessante O do Lightyear As Lamborghini aqui Interessante Interessante Né Mas ali já deram uma sapeada Talvez não ache nada Mas o instinto caçador Tem que existir 53 anos Acho que é o lote A ainda Já abriu aqui no canal Já colocamos no site Esgotou tudo Vamos lá Vamos lá Oi, esse aqui também, ó Caramba, será que aumentaram o preço? Action Drivers Play Sets Aumentaram, ó Aumentaram um doleta Coloquei esses dois no site Esgotou no mesmo dia No mesmo dia eu coloquei Vou até levar o do Golfizer ali Pra recolocar estoque lá Galera curtiu Também coloquei baratinho, né Com frete pro Brasil Só o frete é sem conto Coloquei baratinho Jipão aí Ford Bronco Pô, falando em Ford Bronco Falando nessas paradas Daqui duas semanas Convenção Hot Wheels, hein Convenção oficial Hot Wheels Diretamente de Los Angeles Estaremos lá a semana inteira Provavelmente vamos gerar Umas duas semanas De conteúdo aí pra vocês Então fiquem de olho Se inscreva Compartilhe com seus amigos Porque lá a gente vai achar carrinho Aqui a gente não tá achando não Vai ter uns brasileiros lá Que eu tô sabendo Uns brother Vamos fazer umas resenhas lá Ó Pitozão Vamos ver aqui, ó Ah, é um Volkswagen 7 Nossa, que chique, ó Só Volkswagen O Golfizinho Outro Fusca Deixa eu ver Não conhecia esses aqui, não Michelão Bonitinho E o Mais uma combizinha aqui Red Cabrão É de Isso aqui, ó A Greenlight viu Nosso projeto aí Dos bombeiros Ah, não Isso aqui é outra coisa The Gasoline of Quality Não, é de gasolina aqui Pensei que era de bombeiro Sete doleta, pessoal Greenlight Mais imposto, né Vai dar sete E alguma coisinha aqui Deixa eu arrumar aqui Pera aí Deixa eu arrumar, pessoal O pessoal que tem aqui Eu fui aqui num Num outro É Esse aqui é Esse aqui é 11,99 Que é o 2, né Tem o de 3 Que é 14,99 Eu achei uns da hora Mustangão aí já Série de Natal Chegando Todo mundo faz série de Natal, né Greenlight Já tá na série 4 M2 Faz série de Natal também Tá chegando as lojas Então é isso aí Não achei Não vou levar nada nesse Vou dar uma sapiada ali Se eu achar super Eu mostro pra vocês Se não Ah, vou levar o O Pizza Hut Que vai voltar pro site Bora Bora, 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 bora Ah, nem gravei Entrando nessa loja Porque eu não ia gravar Mas aí Eu achei uma coisa Muscle Machines Ferrari F40 Essa eu vou pegar uma Pra coleção Porque Muscle Machines Ferrari E o detalhe, ó Produto licenciado Com código de protocolo E tudo mais Aí beleza De 4,99 Pra 4,24 Não sei o porquê As Ferraris Agora estão 3,49 É lançamento E já tá em promoção Vocês viram que beleza? Aí tinha umas outras Aqui, ó Chevy Nomad Mad Wagon Gaster Top, tá? Muscle Machines Aí tem a Lamborghini Oi, meu amor Lamborghini Também tá em promoção Olha lá Que top, rapaz Tem mais aqui jogado Mustangão Também tá em promoção Do nada Esses produtos Outra Lambo Ixi, essa Lambo aqui Já tá até rasgada Esses produtos lançaram agora E outra Ferrari aqui Ou já sabe, né? Vai ter lá o nosso site aí Vamos ver aqui Que tem mais aqui, ó Camaro Do Advan E tá aqui mesmo, ó 4,99 3,49 Outra de... Pega aí, papai B Pega, papai Matchbox Zera, lote novo Obrigado, meu amor Esse aqui eu também, ó Promoção dos Pack Matchbox De 5,49 4,66 Eu quero achar Essa aqui eu já tenho Né? Essa aqui foi relançamento Eu quero achar o... Pera aí É? Uma Queen Eu quero achar o da Toyota A gente já tem, filho A gente já tem Põe lá Tá bom Ok Used Cars A gente não tem isso Ah, isso aí A gente não coleciona isso aí Vamos ver o que mais tem aqui De Hot Wheels Vou pegar minhas Ferrari Daqui a pouco Eu coloquei isso aqui Lá no nosso site Ó 22,99 Mais imposto Vai lá Quase 24 Nosso site já está 200 reais 220 Alguma coisa Acho que eu tenho O custo de frete Para o Brasil Mas já está o frete Lá incluso Frete grátis Team Transport Shell Já vendemos isso aí No nosso site A gente já até esgotou Ele botou umas duas vezes Já no site É, eu sei Tem mais uma sessão Ali que eu vou mostrar Para vocês aí Pera aí Deixa eu pegar minhas coisas aqui Eu não pensei que hoje Eu ia vir só comprar Mas com a Machine A verdade é que Os Hot Wheels A promoção começou Da Bronco Ou seja Compra 20 dólares Em produtos Hot Wheels Para quem aí For dos Estados Unidos Manda o recibo E as cartelas E aí depois De seis a oito semanas Recebe Essa Target Já recebeu Exotic Envy E fica aqui Hot Wheels Novo preço Car Culture 6,49 Mais taxa Ou seja Quase 7 dólares Se aumentou aqui Se espontam Certo de certeza Quando chega Coisa nova no Brasil Vai aumentar também Infelizmente E é isso Nessa Target Então vamos embora Feliz Nunca fiquei tão feliz De achar a Muscle Machine Ainda mais na promoção Em Ferrari Bora Mais uma Target Brava Lugares mais legais Para vir comprar Brinquedo nos Estados Já estou de volta Em Michigan Bora lá Space 2 Drive It Through Você compra no app Pega no carro Bora Pessoal Cheguei aqui Mas tinha Uma moça Com três crianças Não quis gravar Na sequência Enquanto eles Finalizavam De olhar aqui Eu acabei Comprando umas paradas Galera Comprando eu achei Umas paradas Matchbox Deixa eu pôr aqui Para mostrar para vocês Tudo Matchbox Collector Inclusive em promoção De R$4,99 Por R$4,24 Olha ali Os que eu achei Munais Fusquinha Faz tudo para o site Miata Miata está top Essa combinação de cores Escrito Matchbox Na lateral Essa roda Headline Tudo pneu de borracha Aqui Eu achei Se liga que bravo Esse aqui está bonito A cor Um Plymouth Savoy Olha esse Dodge Esse Dodge de polícia State Police Está espetacular Esse Dodge Eu vou receber caixa Disso Não sei quando Olha esse da NASA Nem sei quando E nem quantas Então quando eu receber A caixa A gente faz unboxing Nesse meio tempo Conforme eu for conseguindo Nas lojas Aí eu vou pôr no site Vou pôr de 4 em 4 No site Aqui mesmo Comprei 8 Dá para fazer 2 joguinhos Para vocês comprarem Quem quiser Obviamente Obrigado Os meus comartines Também nessa loja Estão em promoção Mas já acompanhou Na outra loja E é isso Bora Bora pagar Gostei Isso aqui Comprou Dobrou Gostou não Fim de tarde Aqui Meu vidro todo sujo Depois de estrada Estou entrando aqui No Walmart Já do lado da minha casa Num caixa aqui Olha o adesivo Que eu vi no carro do cara Os caras são muito loucos Pro God De Deus God é Deus Pro Gun E Pro Life Os meus amigos São muito doidos aqui Bora lá Obrigado por gastar dinheiro No Walmart Bora lá Olha o que a gente acha Olha ó Peguei até um carrinho Estou esperançoso De Achar muita coisa Já tem um mano ali Ih mano Já melou Não Sai fora Sai fora O mano ficou ali Entretido Nos Hot Wheels Vamos ver Vamos ver as outras paradas Ali Tem a combizinha M2 Ó Mas como a China Pelo menos aqui Não está em promoção Pelo menos Que poderia ter em promoção Porque esse aqui está bacana Vou abrir aqueles Mas como a China Que eu comprei Fazer um vídeo Esse aqui está bravo Esse aqui está bravo O que é que é O Green Hornet Ó Né Mas o Pop Culture É mais caro Ó Quanto está um Johnny Lightning Tem o da Red Fink Aqui também Ó Pop Culture Ó Johnny Lightning Pop Culture Aí ó 7,47 Mais taxa 8 dó Aqui ó M2 novo Camarinho Camarinho Tem umas paradas Uns kits de montar Novo aqui também Vamos ver quais novos Aí ó Camaro Vou pôr aqui O da Combosa O da Combosa Eu já tinha visto Tem um do Datsun Aqui Datsun 510 Esse Datsun Da Da M2 Não virou né A galera Eu estava vendo A galera Falou que ele é muito pequenininho Opinião de colecionadores Os Red Fink Bombando 007 O mano foi embora ali Vamos ver o que a gente achou No Fort Wheels Finalizar com as carretinhas Aqui Da M2 Maui Novidade Deixa eu ver Essa daqui Debaixo Aí ó Nosso Ah não Nossa Esse aqui Estava bravo demais Esse Mustang Puta Pera que eu estou gostando Desse cash Desse Mustang Qualquer hora Eu vou aprontar Um exclusivo Desse aqui Vou falar uma coisa Para vocês Estou preparando Uma miniatura exclusiva Não Deu bom aqui Ó Ó Ó Ó Bronco Zona Coca-Cola Camaro Ayroc Z Ah Esse vai para casa Deixa eu ver Esse aqui também Volkswagen Esse vai para casa também Esse vai para casa Vai para casa E para o nosso site Esse aqui não vai não Esse aqui já tem No nosso site Não sei como eu penso em vocês Eu não ganho muito dinheiro não Gente Eu ganho lá Coloco uma margem ali Uns 40% Né É o valor do frete para o Brasil Que o frete meio O quilo custa 20 conto 20 dó Um quilo custa 33 34 E só entrar no site Do USPS USPS.com E ver lá os preços Também outra Tem que ganhar um pouquinho Né cara O tempo de chegar Tirar foto Anunciar Embalagem Eu particularmente Acho que meus preços são justos Aqui nos Estados Unidos Tudo que eu recebo Tem que tirar imposto Tem que tirar Tem que tirar Ah mas pode receber no Brasil É mas tem que tirar também Se não Você está louco Chega depois Dá ruim Bom Vamos ver aqui os Hot Wheels O mano voltou ali Para ver os outros Mas é isso Hoje foi ali nos M2 Vamos ver os M2 Que eu peguei aqui Que é da hora Gostei disso aqui Gostei Olha que top Isso aqui Gostei mesmo Bom O vídeo de hoje Foi esse Não quebra não E olha os outros Que louco Infelizmente Mais um vídeo de caça Chegou ao final Mas não tem problema Toda semana A gente coloca Vídeo de caça Aqui no canal E bora colecionar Pessoal Achamos umas coisinhas Saí lá De Ohio Vim pra Michigan Então foi multi-estados Mas foi bem bacana Achei umas coisinhas Gostei de achar Por incrível que pareça O mais gostei de achar Foi os Muscle Machines Atrás da Ferrari Aí a gente fica Perguntando Como que uma Muscle Machines Tem licenciamento Ferrari E a Hot Wheels Não né Mas enfim Se gostaram Já sabe Compartilha com seus amigos Traz todo mundo Pro hobby 45% de vocês Que assistem Não são inscritos Então clica aqui Custa nada Se inscrever aí E é nóis Volta amanhã Às oitinhas da noite Tchau Fui Tchau